Bom dia galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Bom dia para quem está me assistindo, boa tarde, boa noite, eu sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Hoje eu queria falar sobre a tacinha que a gente pôs, alguns falaram que era bom, alguns falaram que era ruim. Eu esperei um pouco para a gente ver certinho aqui, para ver como que ia ficar. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o que acontecia bastante aqui no nosso aviário, onde estava. Vou mostrar como está a tacinha, como está a cama onde está a tacinha, como está a cama onde não está a tacinha. E aqui acontece bastante, ele vai pingando, ele vai fazendo um cascão. Eu quero que vocês vejam como que está a cama aqui. Olha, a cama está onde não, onde está a tacinha. Vocês viram que, eu vou pôr uma foto de vocês aqui, olha. Que a cama ela, ela não molhou muito, parou de pingar na cama. Vou pôr uma foto para vocês verem aqui, olha. Olha para vocês verem. Debaixo do nip, a gente molhava bastante, porque pingava, não sei. Agora está mais seca. Agora vou mostrar para vocês, é aonde não foi posto tacinho. Vocês estão vendo aonde vai pingando? Olha, molhado. Não é só aqui não. Olha lá, em todos eles, olha. No outro também está. Olha. Vocês viram a diferença? Então, na minha opinião, eu acho que a tacinha está ajudando. Está ajudando, está mantendo a cama mais seca. Porque, eles aqui, era um problema para nós, sabe. Lá na ponta, fazia mais ainda. Na ponta que venta bastante, no meio do dia, a gente não tem praca. Abaixa, curtindo o chão, os altor puxos, entra bastante vento. Acho que é na hora que eles vão beber água, antes de cair a gota na boca deles. Eu acho que o vento desvia um pouco a água e cai no chão. E, mano, ficava bem molhado lá. Ficava ruim, ruim, ruim. Eu acho que a tacinha está ajudando um pouco a gente. Ela suja. Estou olhando ali. Eu bati cama, está meio suja. Aí, eu passei com a maquininha perto dela e jogou terra dentro, poeira. Só que ela vai limpando. Ela não fica o tempo de ter suja, porque ela sempre está pingando água. A gente fica balançando, vai limpando um pouco. Mas é bom a gente dar uma clavada. Então, é isso, galera. Para mim, a tacinha ajudou. Então, é isso. Valeu. Obrigado a vocês aí.